No sábado, a atuação de uma alta pressão deixa o dia com sol e poucas nuvens no Grande Oeste. Já no litoral e áreas próximas, a umidade vinda do mar deixa o dia com nebulosidade variável que intercala com períodos em que o sol aparece. Não se descarta a chance de chuva bem isolada e fraca nessas áreas. Ainda são esperadas rajadas de vento ocasionais em torno de 50 quilômetros no litoral ao longo do dia. O risco é baixo para ocorrências meteorológicas. O amanhecer de sábado será com temperaturas baixas a menos. Nos planaltos, as mínimas ficam em torno dos 8 graus. No Grande Oeste, elas oscilam entre 11 e 14 graus e variam de 13 a 18 graus nas demais regiões. À tarde, as temperaturas ficam amenas em todo o estado. As máximas chegam aos 21 graus na Serra, 22 no meio-oeste e variam de 23 a 25 graus nas demais áreas. O domingo será mais um dia com tempo estável em todo o estado. O Grande Oeste terá predomínio de sol e poucas nuvens. Dos planaltos ao litoral, o dia será de sol, mas com maior presença de nebulosidade. À tarde, as temperaturas máximas chegam aos 23 graus na Serra e no meio-oeste e variam de 24 a 28 graus no restante do estado. A segunda-feira segue sendo um dia com tempo estável, com sol e poucas nuvens em Santa Catarina. À madrugada e amanhecer serão com temperaturas baixas a menos, ficando entre 7 a 12 graus nos planaltos e no meio-oeste, e entre 14 a 19 graus no litoral e em áreas próximas. À tarde, as máximas chegam aos 27 graus no extremo-oeste, no oeste e no alto vale do Itajaí. Na Serra, elas chegam aos 23 graus e variam entre 23 e 26 graus nas demais regiões. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto sem custos para 4199 com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ana Luísa Dores. Defesa Civil, somos todos nós! ... ... ...